Pesquisadores brasileiros analisam um medicamento já disponível no país com 94% de sucesso no combate ao novo coronavírus. Segundo o governo, o remédio será testado em 500 pacientes e a eficácia poderá ser comprovada dentro de 4 semanas. Na busca por uma forma de tratar a covid-19, os cientistas buscaram nos remédios mais comuns, aqueles que já estão nas prateleiras das farmácias, algum que pudesse ser usado. 40 cientistas do Laboratório Nacional de Biociências testaram 2 mil medicamentos contra o coronavírus. Seis moléculas de remédios apresentaram efeitos positivos e uma delas teve resultado surpreendente, com redução de 94% da carga viral em ensaios com células contaminadas. O próximo passo é saber como esse remédio age no corpo de quem está infectado e para isso é preciso fazer o teste clínico. Esse teste vai ser feito em 500 pessoas com covid-19, internadas em 7 hospitais do país. Por 5 dias, elas vão ser medicadas e acompanhadas por mais 9 dias. Até o resultado dos testes ser concluído, por questões de segurança, o nome do medicamento não vai ser divulgado pelo governo federal. É um fármaco que já é conhecido e está totalmente disponível no mercado e que não tem grandes efeitos colaterais. E por isso é permitido, e também numa pandemia como essa, pular etapas e chegar na fase 3, que é a última fase dos testes clínicos. Novidade também nos testes. Um novo reagente desenvolvido no Brasil pode ser usado para o diagnóstico de coronavírus. Com isso, vai ser possível verificar se mais pessoas estão infectadas e, assim, reduzir a propagação. Pesquisadores brasileiros também trabalham no mapeamento do vírus. O sequenciamento é um passo importante para o desenvolvimento de uma vacina. Com o medicamento e mais testes, a previsão, segundo o ministro Marcos Pontes, é que em maio o país tenha mais ferramentas para combater a pandemia. Nós podemos testar as pessoas e começar a tratar antes da pessoa ter necessidade de ir para o hospital. Esse fato significa que a gente pode desafogar o sistema hospitalar, tendo essas condições atendidas. E isso significa já preparar com as vacinas para os possíveis problemas no futuro, proteger a nossa população.